Bom dia, seja bem-vindo ao Ouro Fino em Campo, programa da Ouro Fino Saúde Animal. Empresa que leva soluções e conhecimento para você que atua em fazendas, granjas, cooperativas e lojas agropecuárias do nosso país. Na edição de hoje você vai aprender a tratar a machite clínica, a doença que é a principal vilã da pecuária leiteira. O programa está no ar! Vamos saber tudo sobre machite clínica agora no bate-papo com a médica veterinária Janiellen Silva. Janiellen, bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui no Ouro Fino em Campo. Bom dia, Juliana, bom dia aos telespectadores. É sempre um prazer estar no Ouro Fino em Campo. Prazer é nosso. Janiellen, por incrível que pareça, tem muito produtor que ainda não sabe o que é machite, que desconhece essa doença. Vamos explicar para ele o que significa? O machite nada mais é que uma inflamação da glândula mamária. Normalmente é causada por bactérias, embora outros agentes também possam causar a doença. Então o que acontece é que quando a bactéria adentra o canal do teto, ocorre uma reação da glândula mamária em defesa dessa glândula. As células de defesa combatem as bactérias que entram. Isso gera uma reação inflamatória. Esse fenômeno é chamado de machite. A machite é contagiosa? Ela pode ser contagiosa, mas ela também pode ser ambiental. Ou seja, algumas bactérias, elas passam de uma vaca para outra. Isso é chamado de contagioso. Algumas são adquiridas através do ambiente, quando a vaca deita numa cama suja. Essas são bactérias ambientais. Bom, a gente já viu aqui em outras edições do Orofine Campo que existem as machites clínicas e as subclínicas. Hoje focaremos na clínica, ali no momento da ordenha que o produtor vai conseguir enxergar esse problema. A machite clínica tem 3 graus, não é isso? Isso mesmo, 3 graus conforme a gravidade dos sinais clínicos. Isso facilita também a decisão quanto aos tratamentos que devem ser tomados. Então, o grau 1, nós identificamos como só quando o leite está com alteração. Ou está com grumo, ou alteração de coloração, que normalmente acontece na propriedade durante a ordenha. O grau 2 é quando o leite está alterado, mas a glândula mamária também já tem alteração. Inchaço, dor, vermelhidão, esses são sinais que a glândula mamária já está afetada. E o grau 3, que é o mais grave da machite com risco de morte aos animais, que é quando o leite está alterado, a glândula mamária está alterada e a vaca já está doente. Então, ela tem febre, ela para de comer, sinais sistêmicos no geral. Leite com machite precisa ser descartado, né? Precisa ser descartado. Em muitas fazendas, eles são dados para bezerros, por exemplo, mas isso não é indicado, porque nos bezerreiros, por exemplo, existe mamada cruzada entre os animais. Se a boca estiver cheia de bactérias causadoras de machite, uma bezerra vai passar já para a glândula mamária da outra bezerra. Certo. E o tratamento é o mesmo para cada grau de machite ou difere? Difere, por quê? Vai depender da gravidade, como eu falei, e isso vai fazer com que a gente escolha a utilização do antibiótico injetável junto com o intramamário e quantos dias a gente vai fazer esse tratamento. Claro que aqui no Ouro Fino em Campo a gente vai explicar para você como funciona o tratamento de cada grau. Segura aí, já pega um papel e uma caneta, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Antes, quero te apresentar o espaço Ouro Fino em Campo. Ouro Fino em Campo. Ouro Fino em Campo. Então, esse é o espaço Ouro Fino em Campo que fica no site da Ouro Fino Saúde Animal. A gente volta com a Janiele Silva. Bom, Janiele, a gente viu ali que a machite clínica tem três graus e para cada grau tem um tratamento. Vamos falar então quais são as soluções usadas para cada nível de machite? Então, no grau 1, onde a gente só observa sinais no leite dos animais, como grumos, alteração de cor, ou seja, a glândula mamária e a vaca não estão doentes, nós vamos utilizar a solução 1 da Ouro Fino, que é o Ciprolaque por três dias, uma bisnaga por dia ou conforme a recomendação do veterinário e o Maxicam 2% no primeiro dia. Certo? Segundo os estudos, a utilização do Maxicam melhora em 30% a chance de cura da machite na glândula mamária. Certo. Então, grau 1 de machite clínica, Ciprolaque, lactação, e o Maxicam 2%. Isso mesmo. Grau 2. O grau 2, lembrando, né, que é quando o leite está anormal, com alterações de cor ou grumo, e a glândula mamária, ela está com alterações de inchaço, dor, vermelhidão. Então, esses são os sinais do grau 2. Nós vamos utilizar para isso Ciprolaque por cinco dias, Maxicam por três dias, e a gente entra com o resolutor, que é o antibiótico injetável, né, para melhorar a chance de cura da glândula mamária, já que os sinais são um pouco mais graves. Certo. Então, vale a pena a gente frisar, porque tem a bisnaga que é um antibiótico, mas também tem que usar um antibiótico injetável. Isso, porque juntos, os dois vão chegar em maior concentração na glândula mamária e aumentar a chance de eliminação das bactérias causadoras de mastite. Para fechar, agora, grau 3. O grau 3 é o mais... O mais crítico, né? É o mais grave, que pode levar à vaca a morte, então a gente tem que estar bem atento ao grau 3. É quando o leite está normal, com grumo, a coloração alterada, a glândula está doente, como falei, e a vaca já está doente. Então, ela está parando de comer, ela está com febre, está cabisbaixa, né? Nesse caso, nós temos que utilizar o Ciprolaque por cinco dias, o Maxicam por três dias e o resolutor por três dias. Essa é a opção A. A opção B é o Ciprolaque por cinco dias e aí a gente vai substituir o resolutor por um dia de Lactofur no primeiro dia e três dias de Maxicam. Lembrando, Ju, que o Ceftiofur, que é o Lactofur, ele só pode ser utilizado no grau 3, porque ele vai agir evitando que a vaca morra ou sofra de choque endotóxico. Ele não tem boa ação na glândula mamária, por isso que muitas vezes ele é descarte zero, certo? Certo. Vale lembrar que esses são os protocolos padrões da Orofino-Saudi-Animal, mas sempre é válido chamar o médico veterinário para avaliar. Isso mesmo. No caso de casos mais graves e outros casos, é bom a avaliação do médico veterinário em situações diferentes. Bom, pergunta que sempre chega aqui e vale a pena a gente esclarecer nesse momento. O produtor ou produtora vai tratar só o teto com o Maxic ou precisa tratar todos os outros tetos também? No caso, quando um teto dá grumo, ele vai tratar aquele teto, né? Mas, por exemplo, assim, em outros casos onde a CCS está muito alta, em casos de blitz terapia, por exemplo, ele trata os quatro tetos. Mas, normalmente, na machite, na lactação, quando um teto está com grumo, é aquele teto que deve ser tratado. Se ficou alguma dúvida, o nosso WhatsApp é o 169-8181-8687 e tem ainda o nosso 0800-941-2000. De segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, horário de Brasília, tem uma equipe de atendimento pronta para sanar todas as suas dúvidas. Combinado? Vamos fazer uma pausa aqui no Orofino em Campo. No próximo bloco, a Janiele continua aqui com a gente para falar como acontece a machite na glândula mambária da vaca. Então, não saia daí que a gente volta já já. Com a Ractopamina da Orofino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Racto Swim é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar. Mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Racto Swim. O aditivo nutricional absoluto. O Orofino em Campo está de volta. E nesse domingo, o assunto em pauta é machite, o principal problema que atinge as fazendas leiteiras. Agora a gente vai até as Minas Gerais para mostrar uma propriedade que faz o correto controle da doença. O João até que tentou deixar a atividade leiteira. Mas... Meu pai gostava muito de leite e eu gosto muito de leite. Então, larguei umas quatro vezes e depois resolvi fazer aqui esse composto bar, né? Para a gente poder tirar aí os seus cinco, seis mil litros de leite. A lida na pecuária de leite não é fácil. Mesmo com todos os investimentos, sempre aparece uma coisa aqui ou ali no rebanho. E pensou em leite, falou em mastite, a Fazenda Campo Alegre, em Machado, Minas Gerais, está na luta contra a doença. A bactéria que temos aqui hoje, uns casos de aúreos, bactéria resistente, contagiosa. Aí nós temos que separar as vacas para o último lote, desinfetar a teteira. Então, aí nós está... o nosso desafio hoje é sair. Esse tal de Staphylococcus aúreos é apenas um dos causadores de mastite. Ele provoca uma infecção longa, que causa um aumento da contagem de células somáticas e impacta diretamente na qualidade do leite. E aí, é prejuízo certo para você, produtor. Teve que descartar leite, caso de mastite, volta dali 30 dias mastite de novo. Essa é a bactéria hoje que está causando dor de cabeça na fazenda. Para controlar a mastite, a fazenda confia nas soluções da Orofino. Nós temos produtos como o Ciprolac e lactação, que é uma base potente para tratar essas principais machites, associado a um anti-inflamatório Maxicam e também ao Resolutor, que é um antibiótico novo da Orofino, com a grande potência que nós podemos estar tratando a machite também associado ao Ciprolac e ao Maxicam. Nós veio, fez cultura, fizemos tratamento, aí voltamos, fizemos cultura de novo, repetimos e nas vacas que foi tratada, foi curada. Um grande diferencial é que a propriedade também faz o protocolo de secagem nas vacas. Além de tratar, de prevenir a machite clínica, esse período seco é de extrema importância para a gente tratar a machite subclínica, que é onde a glândula mamária está vazia e o produto fica agindo por mais tempo dentro da glândula mamária e com uma potência maior. Então, para isso, nós temos o Ciprolac vaca seca, que é um antibiótico que atua por 59 dias na glândula mamária, praticamente todo o período seco. E o selante, que é o nosso selate. Assim a vida segue na fazenda, sempre na luta, mas nunca sozinha. E no que depender da parceria com a Orofino, a propriedade vai ter vida longa na produção leiteira. Eu sempre estou vindo, fazendo orientações, treinamentos e eles fazem a parte dele. Então, eles estão sempre usando os produtos do Orofino, com um mix bem grande de produto na propriedade, eles gostam de usar, a gente vê o resultado, que a gente acompanha. Então, assim, é uma parceria, é uma parceria bem legal. Tem só que agradecer ele e a Orofino, que a gente gosta de comprar os produtos deles, que é muito bom e está dando bastante resultado, tanto o veterinário como a veterinária, dá todo o apoio, né? E está indo muito bem. Todas as soluções que foram mostradas na reportagem, inclusive a gente falou sobre elas no bloco anterior, você encontra lá no nosso site, orofinosaudeanimal.com. Vamos continuar agora o bate-papo aqui com a Janiellen Silva, médica veterinária. Janiellen, o professor Marcos Veiga, que é referência nacional na pesquisa da machite, já contou aqui pra gente que não existe fazenda sem a doença. Por quê? É verdade. O que que acontece? Na fazenda, nós vamos ter tanto micro-organismos contagiosos, que são aqueles que passam durante a ordenha, normalmente, e que vivem na glândula mamária da vaca, e micro-organismos ambientais, que são aqueles que estão no ambiente da vaca. Então, dificilmente uma fazenda vai conseguir eliminar todos esses micro-organismos. Então, a gente precisa diminuir ao máximo a machite, mas conviver com ela é um fato. É um fato. Agora, o produtor que está... Ou produtora, né, que está aí do outro lado, deve estar se perguntando, mas como que dá a machite na glândula mamária da vaca? A gente vai falar agora com a Janiele, que vai explicar. O que que acontece, Janiele? Então, como falado anteriormente, a machite é uma inflamação da glândula mamária. Normalmente, ela é causada por micro-organismos. As bactérias são as principais causadoras da doença, embora vírus, levedura também possam causar. Certo. Então, o que que acontece? Na glândula mamária, os agentes, eles vão entrar por três vias principais, que são via canal do teto, via sanguínea ou via linfática. A gente está vendo até aqui na tela todo esse processo, né? Isso. Embora via sanguínea e linfática é muito difícil de acontecer, né? A mais comum é via canal do teto, né? Então, é normal que as fazendas, por exemplo, os ordenhadores, por falhas de manejo de ordenha, empurrem a bactéria via canal do teto para dentro da glândula mamária, causando machite. Depois que a bactéria chega na glândula mamária, ela vai começar a se multiplicar se ela achar condições favoráveis para isso. E a glândula mamária é uma boa produtora de nutrientes, o leite é uma boa fonte de nutrientes. Então, elas vão se multiplicar. Depois que elas se multiplicam, elas vão levar a uma reação inflamatória do animal, da glândula mamária. É aí que começam as reações de dor, calor, rubor, né? Que é a vermelhidão da glândula mamária. E algumas bactérias começam nessa fase a produzir toxinas, que são chamadas de endotoxinas. Essas toxinas, elas vão para a corrente circulatória da vaca e vão começar a dar as alterações de glândula e sinais sistêmicos na vaca. Ou seja, febre, a vaca para de comer, né? Então, tem gente que se pergunta, como que a bactéria causa doença na vaca como um todo? Por isso, por causa das toxinas que entram na corrente circulatória do animal. Existem alguns fatores que também são predisponentes para a ocorrência da machite, como, por exemplo, o estresse. Então, vacas estressadas, no calor, ambientes ruins, eles vão ter uma liberação de cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. O que o hormônio do estresse faz? Causa uma imunossupressão, ou seja, diminui as células de defesa da vaca e faz uma redução do fluxo sanguíneo para a glândula mamária. Isso favorece a ocorrência da machite, da multiplicação das bactérias, porque a defesa da glândula mamária vai estar baixa como um todo. Ok. Então, tem a questão das bactérias, né? Que está totalmente ali no ambiente. Mas esses fatores como estresse, aumento de temperaturas, também vão prejudicar o surgimento da machite. Sim, vão prejudicar. Então, vacas que estão sob condições estressantes, elas vão ter as defesas muito menores do que vacas que estão em bem-estar, por exemplo. Então, elas não vão conseguir combater a machite da mesma forma que animais que estejam em condições boas. Tá certo. Produtora e produtora, vocês tiveram uma aula sobre machite nesse domingão. E Janiellen, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada, Ju. Obrigada, telespectadores. É sempre uma honra estar no Orofinicão. A honra é nossa e até a próxima. Ó, vamos fazer uma pausa aqui no nosso programa. No próximo bloco, você vai conhecer o trabalho de uma cooperativa produtora de leite, a Cativa, lá do Paraná. Então, sai daí que a gente volta já já. Seja no lomo ou no banho ou na pulverização, essa família Colosso é a melhor solução. O mais fruto dos produtos que a Orofino produziu é o terror dos carrapatos pelas fazendas do Brasil. Com mais de um bilhão de tratamentos, Colosso é sinônimo de proteção contra parasitas externos há mais de 15 anos. Uma família inteira de soluções, pronta para alavancar seus resultados. Colosso da Orofino, aprovado por Leandro Baldissera. Orofino em Campo está de volta. Hoje a gente está falando sobre pecuária leiteira aqui no programa, principalmente sobre o controle da machite. Agora a gente vai conhecer uma parceira da Orofino Saúde Animal no Paraná, a cooperativa Cativa, que trabalha com a produção leiteira. Linda, seli, medalha. Essas pequenas são o futuro da fazenda Três Corações, de Londrina, lá no Paraná. O rebanho é leiteiro, raça holandesa. A média diária fica ali na casa dos 1.300 litros de leite e toda a produção vai para a cooperativa agroindustrial de Londrina, a Cativa. E essa que está aqui ao meu lado é a dona Odila, que é proprietária aqui da fazenda e essa fazenda já está na família há muitos anos, desde a época do pai dela. E eles já eram cooperados lá atrás. Dona Odila, conta para a gente qual é a vantagem de ser uma cooperada da Cativa. Olha, em todos os casos, o trabalho que a gente tem, de ração, de o que precisava o gado, eles estão sempre dando uma força. A gente liga aí, eles mandam os veterinários para ver o que precisa, às vezes o gado. E então, dos anos para cá, está melhorando até mais a Cativa. Que bom que a senhora fica feliz com o atendimento da Cativa e a gente vai mostrar para o pessoal de casa que está acompanhando a gente um pouco do trabalho dessa cooperativa que é tão importante aqui na região. A Cativa tem uma capacidade hoje de 2 milhões de litros de leite por dia. Nós estamos chegando próximo a 1 milhão de litros de leite por dia, já na nossa indústria. Com mais de 3.500 associados, hoje entregando leite diretamente para a cooperativa. E no total nós temos 9.180 cooperados. A cooperativa Cativa tem rede de lojas agropecuárias. A Cativa, ela tem hoje, conta com 21 lojas agropecuárias aqui no estado do Paraná. Todas são no estado do Paraná. Nós atendemos tantos nossos cooperados, produtores de leite, mas também conseguimos atender os outros produtores da região. Essa aqui é a de Londrina. O Aparecido é o gerente da loja, tem 32 anos de casa e garante. Tem de tudo e mais um pouco. E o que a gente oferece? Desde ração, ferramentaria, vestuário, medicamentos, vacina. Tudo que o homem do campo precisa no seu dia a dia. E soluções da Urufino Saúde Animal, tem? A parceria Urufino com a Cativa é muito importante para a Urufino e para os produtores rurais. Pois nas lojas da Cativa, que se encontra toda a linha Urufino e informações técnicas, tanto para os clientes e para os balconistas. Todas as lojas têm a linha completa da Urufino. E hoje eu posso dizer que a Urufino é o meu maior parceiro na linha veterinária. E para a nutrição dos animais, a cooperativa tem sal mineral e rações. A Cativa tem sua própria fábrica de sal mineral, na qual nós estamos atendendo os produtores com 300 toneladas por mês. E nós temos também a nossa própria marca de ração, na qual nós estamos atendendo com 3 mil toneladas por mês. Na qual nós atendemos bovinos de leite, de corte, equinos, ovinos, suínos, aves e também ração para peixes. Para todos os nossos cooperados e também nossos clientes. A Cativa vai até o campo. Olha aí o caso chegando na fazenda da Donodila. E a Urufino é parceira também. Juntas levam assistência técnica e soluções que ajudam a melhorar a sanidade do rebanho e a qualidade do leite. Os técnicos nossos têm as metas para serem cumpridas. E eles recebendo relatório de qualidade, eles saem a campo fazer esse trabalho de melhoria na qualidade do leite. Ou quando algum produtor necessite de um atendimento, tem alguma dúvida, ele contata o nosso técnico e o mesmo vai fazer esse trabalho. E além desse trabalho com os nossos técnicos, a gente tem o projeto Mais Leite Saudável do Ministério da Agricultura. Onde a gente atende as propriedades, fazendo um trabalho gerencial em toda a propriedade. Da ordenha para o laticínio da cativa. Mas antes de chegar à mesa do consumidor, o leite passa por vários testes de qualidade. Todo o leite recebido na cooperativa, ele passa inicialmente por uma bateria de análise fisico-química. É submetido a uma pasteurização a 76 graus. Novamente é submetido a uma nova bateria de análise. Depois segue para as linhas de envase. Onde vai sofrer a ultrapasteurização, seguindo para as máquinas de envase. Durante o envase é feito todo o acompanhamento de análise de integridade do material de embalagem. Bem como análise fisico-química do leite envasado. E no produto após industrializado, vai aguardar a quarentena. Onde vai passar por uma bateria de análise de microbiologia. Para ver a contagem bacteriana do leite para estar sendo liberada. É com toda essa estrutura que a cativa apoia o desenvolvimento dos cooperados. Como a dona Odila, que aos 73 anos de idade, não desanima da pecuária leiteira. Não consigo parar. Eu gosto muito do serviço que eu faço. Então, desde criança e continuei, estou ainda nessa idade, ainda animada, entregando leite pela cativa. Na cooperativa cativa, você que é cooperado, consegue encontrar as soluções da Ouro Fino Céu de Animal. Quem é da Bahia, também vai ter uma dica no programa de hoje. A sua sal. Arilton e Fernanda são casados, parceiros de vida e de negócios. Juntos, eles comandam a sua sal, loja agropecuária de Onápolis, na Bahia. Na loja, os produtores são recebidos todos os dias assim, com um cafezinho bem servido. Aqui, o bom atendimento ao cliente é regra. Todos os nossos colaboradores, nossos balgonistas, são capacitados para atender da melhor forma o nosso produtor rural. Porque nós amamos a área, o setor agro. E o cliente vai na loja e sai bem satisfeito. Essa empresa vem nos acompanhando ao longo dos tempos, trazendo o que há de melhor em evolução na área de pecuária para nós aqui no extremo sul da Bahia. Além de boas soluções, o cliente é muito bem assistido pela loja. Tem a parte de campo e todas as segundas-feiras, a sua sal realiza palestras técnicas. Além de buscar a melhoria de nós que o atendemos e o recebemos, nós oferecemos um cafezinho diferenciado, um lugar que acolhe eles, que eles se sintam em casa. E também oferecemos palestras, palestras que possam edificar a vida de cada um deles como pessoa e também como produtor rural. A parceria com a Orofina é de longa data. A Orofina eu acho que capacita seus parceiros, realmente com... eles têm ética, que poucas empresas têm. O comprometimento e realmente honestidade. Isso é fundamental para uma parceria. A importância hoje da social para o Orofina é a questão de estratégia de ser um grande cliente da área do extremo sul da Bahia e da penetração que ela tem junto e credibilidade junto aos produtores. A equipe de Balcão é sempre bem treinada pelos profissionais da Orofino. Na loja o produtor tira as dúvidas e encontra de tudo, mas sempre tem os destaques da Orofino. A gente se sente seguro em oferecer os produtos da Orofino pela qualidade do laboratório e pelo treinamento que os parceiros dão para a gente. Dia de campo e tal, e o atendimento no Balcão, que eles colaboram muito com a gente. A gente preza para o melhor atendimento dos clientes da social. A gente faz visitas a campo a produtores, clientes da social agropecuária, prestando serviço de atendimento em controles estratégicos de verminose, de carrapatos. E isso a gente leva ao produtor as melhores formas de tratamento e de maneira estratégica. É, na social todo mundo trabalha feliz. Para saber qual loja agropecuária que comercializa as soluções da Orofino e fica mais próxima da sua fazenda, liga no nosso 0800-941-2000. Chegou a hora de rever o que foi destaque no programa de hoje. Para a alta performance dos bovinos, Ciprolaque, Resolutor, Lactofur, Maxican 2%. Consulte sempre o médico veterinário e siga as doses e as recomendações de Bula. Mais informações ligue no nosso 0800-941-2000 ou acesse o nosso site orofinosaudeanimal.com Antes de terminar o programa, tem um recadinho da Fran Spadari. Oi, tudo bem? A gente já começa o ano com a nova edição da revista Orofino em Campo. E o assunto que não pode faltar é controle de parasitas no gado de corte, ainda mais agora no período chuvoso, né? Veja como controlar os carrapatos e vermes. A gente preparou também uma matéria sobre endometrite em éguas e o tratamento com o páreo. E conheça um pouco mais sobre o trabalho da Orofino junto aos seus parceiros e clientes. E, ah, tem novidade, viu? Agora a revista traz a cada edição o perfil de um profissional referência em pecuária. Legal, né? Nesta edição, conheça o pecuarista Jairo Machado Filho, da Fazenda Vera Cruz, no Mato Grosso. E aí, gostou? Tá bacana demais essa edição. Para ler quando e onde quiser, é só acessar o espaço Orofino em Campo, no orofinosaudeanimal.com.br Orofino em Campo. Para mais informações ou para receber a revista aí na sua casa, ligue no 0800-941-2000. Boa leitura! Obrigada, Fran. Mais uma dica que eu quero dar para você, produtor e produtora. Acesse youtube.com.br No nosso canal, você encontra todos os vídeos do Orofino em Campo. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã temos um novo encontro, às 11h30 da manhã e 5h05 da tarde, pelo horário de Brasília. Aproveite o domingo com a família e com os amigos. Até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho